Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz no sonho pro mundo quem já não queria Palapitas, trapiches, barra, postilhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real Lhe nega oportunidades, mas não faz segura do mar Alagados nos frentestão, favela da amarela A esperança não vem do mar vem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe ver A arte de viver da fé só não se sabe ver Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz no sonho pro mundo quem já não queria Palapitas, trapiches, barra, postilhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real Lhe nega oportunidades, mas não faz segura do mar Alagados nos frentestão, favela da amarela A esperança não vem do mar vem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe ver A arte de viver da fé só não se sabe ver A arte de viver da fé só não se sabe ver E as útivas,촉esa,feve a飾ador de fets Fráximatit operates tracks Temita de viver da amarela Alagado Springtown, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé, só não se sabe o pé inteiro A arte de viver da fé, só não se sabe o pé inteiro Alagado Springtown, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé, só não se sabe o pé inteiro A arte de viver da fé A arte de viver da fé